Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa disciplina Noções de Direito Administrativo. Aqui nós vamos falar sobre os chamados poderes administrativos, mas vamos analisar especificamente o uso e abuso desses poderes. Isso mesmo, a administração pública tem diversas prerrogativas e essas prerrogativas, esses poderes podem ser utilizados, mas também podemos constatar alguns abusos e entender isso é importantíssimo para acertar as questões da sua prova. Marcílio, uso e abuso de poder é algo que cai de forma recorrente em prova? Veja, tradicionalmente esse sempre foi um assunto muito cobrado. Se você pega principalmente as provas antigas, sempre tem alguma questão sobre uso e abuso de poder. Afinal, é muito importante que o candidato saiba como se utilizar de forma correta dos poderes administrativos e que tenha conhecimento quando é que um agente público estará abusando daqueles poderes. Então, naturalmente, as bancas sempre cobraram conhecimento sobre uso e abuso de poder. Na atualidade, a gente percebe uma diminuição no número de questões cobrando esse assunto ou, pelo menos, as questões que cobram acabam exigindo um conhecimento que vai um pouco além das lições tradicionais, porque acaba sendo um assunto que já foi muito exaurido. Mas é claro, aqui é preciso que você conheça desde a parte básica, eu vou te explicar a diferença entre os dois, os aspectos pontuais, como também tenha noção sobre alguns pontos de aprofundamento. Tudo bem? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição para te ajudar como for possível. Olha, a administração pública tem diversos poderes que lhes são conferidos pelo ordenamento jurídico. A título de exemplo, nós temos poder regulamentar, que é o poder de ditar normas jurídicas gerais e abstratas valendo para todos, dizendo como aplicar as leis. Temos o poder de polícia, veja que poder, né? Incrível, poder de polícia administrativa. Um poder de regular direitos, obrigações para proteger o interesse público, com base lá no artigo 78 do CTN, além de outros poderes, como o poder hierárquico e o poder disciplinar. Então, a administração pública, ela tem todos esses poderes exatamente pela finalidade que persegue. Diferentemente dos particulares, a administração pública busca sempre concretizar o interesse público. Tanto é assim que um dos princípios que fundamenta o regime jurídico administrativo é o princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, no conflito entre interesse público e interesse privado, deveria então prevalecer o interesse público. E, em cima dessa supremacia, se cria todo um regime jurídico administrativo de poderes e prerrogativas. Então, é o regime jurídico administrativo que fundamenta a existência desses poderes. Mas, não raras as vezes, a gente se depara com situações, com casos, com notícias de certas autoridades que abusam desse poder. Por isso, nós falamos sobre uso e abuso. O que significa o uso, então, dos poderes? Bem, o uso é basicamente quando a administração pública se vale de uma prerrogativa conferida a ela e isso deve ser feito em conformidade com a lei, claro, sempre em busca de benefício à coletividade. Ou sempre, sempre buscando o interesse público. Daqui, nós podemos extrair que, embora não existam todos esses poderes, embora exista essa supremacia do interesse público, embora exista esse regime jurídico administrativo, tudo deve observar o princípio da legalidade. Afinal de contas, enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Então, pode exercer poder disciplinar? Pode. Pode exercer poder hierárquico? Sim. Poder de polícia? Poder regulamentar? Sim. Mas tudo nos conformes com a lei. E quando falamos aqui a lei, é lei em sentido amplo, ou seja, conforme a lei, a constituição, os regulamentos e assim por diante. Então, o uso dos poderes deve acontecer sempre em compatibilidade com a lei e perseguindo o interesse público. Vale destacar o seguinte, o nosso ordenamento jurídico, de fato, prevê vários poderes, mas justamente por essa vinculação à lei e ao interesse público, o gestor também tem certos deveres que deve observar. Claro, quem tem grandes poderes tem também deveres. Então, o nosso ordenamento jurídico estabelece alguns deveres do administrador, como, por exemplo, o poder dever de agir. O administrador público, quando ele tem o poder, por exemplo, disciplinar, se ele se depara com o ilícito, ele tem que aplicar a sanção. Ele, quando, por exemplo, tem uma situação em que há necessidade de proteger o interesse público, ele deve agir. É um poder que, na verdade, se constitui também como um dever de agir. Fala-se também no dever de eficiência, porque isso decorre lá do artigo 37, capte da Constituição. Então, o dever de eficiência, de buscar sempre atingir o interesse público da maneira mais eficiente possível, também é um dever do gestor público. Inclusive, sempre avaliando a qualidade do serviço. Fala-se também em dever de probidade, que, inclusive, caso seja violado, poderá gerar responsabilidade. Nós temos a lei 8.429, regulando o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, com o regime de responsabilidade por improbidade. Então, o gestor, ele também deve ser probo, ele deve sempre agir com boa fé na proteção do interesse público. E nós temos também dever de prestar contas. O gestor público, por estar ali atuando na proteção do interesse público, ele deve prestar contas a fim de que seja viabilizado sempre um controle das suas ações. Então, no uso dos poderes administrativos, o administrador se vale, sim, das prerrogativas que são estatuídas pelo regime jurídico administrativo, mas dentro das leis, observando o interesse público e sempre perseguindo estes deveres. Tudo bem? Nada de outro mundo, até porque essa parte do uso regular de poderes cai muito pouco. De fato, estatisticamente, o que mais cai diz respeito ao chamado abuso de poder. Se de um lado nós temos o uso de poder como a utilização da prerrogativa conferida à administração pública, do outro nós temos o abuso de poder, quando o exercício desse poder ultrapassa os limites da lei no que diz respeito à competência que foi conferida ao agente ou no que diz respeito à finalidade. Isso cai muito em prova, gente, porque há uma distinção muito importante que você precisa conhecer. Quando nós falamos em abuso de poder, existem, é claro, consequências que são fixadas pela legislação. Mas o abuso de poder, ele pode ser praticado em duas modalidades e isso cai bastante. É a parte mais importante aqui da nossa explicação. O abuso de poder, ele pode ser praticado primeiro na modalidade de desvio. Desvio de poder. Então, primeira modalidade, desvio de poder. O desvio de poder, ele é sinônimo de desvio de finalidade. E ele acontece toda vez quando o gestor público, quando o administrador público pratica um ato dentro da sua competência, porém visando uma finalidade diferente. Então, o vício no abuso de poder, denominado desvio de poder, acontece na finalidade. Tudo bem? A outra modalidade que nós temos de abuso de poder é o denominado excesso, excesso de poder. O excesso de poder também é uma hipótese de abuso de poder, só que o excesso de poder acontece de uma forma diferente. O excesso de poder acontece quando a autoridade pratica um ato administrativo fora da competência que lhe foi otorgada por lei. Então, o vício no excesso de poder diz respeito à competência. vou explicar dando aqui casos exemplificativos para você poder entender. Ó, excesso de poder. O agente público age além da sua competência. Então, por exemplo, eu sou procurador do estado, tenho minhas atribuições, eu represento o ente federativo, faço petições, defendo o estado de Goiás aqui onde eu atuo. Mas a lei que regula a minha categoria, lei complementar estadual 58, não me autoriza lavrar multa de trânsito. Então, se eu vou numa rua, encontro um carro que está estacionado errado e lavro uma multa de trânsito, eu estou agindo com excesso de poder porque eu estou fazendo algo que não é da minha competência. Isso também acontece de forma mais simples, menos exagerada como essa. Por exemplo, eu tenho uma situação em que a competência é do governador e eu vou lá e faço. Neste caso, eu estou excedendo a minha competência, eu estou ultrapassando o limite da minha competência, que está descrita lá no artigo 38 da lei complementar 58. Então, quando eu ultrapasso o limite da minha competência, excesso de poder, que é um vício na competência. No desvio de competência, ou melhor, no desvio de poder ou desvio de finalidade, o vício está no fim. Então, no desvio de poder, eu tenho competência para agir, eu posso fazer aquilo, mas eu não faço buscando o interesse público, eu faço, na verdade, buscando o interesse particular privado meu. Então, por exemplo, um prefeito tem competência para desapropriar um imóvel. Aí ele ganha eleição, primeira coisa que ele faz, desapropria o imóvel do inimigo político dele. Neste caso, ele tem competência para desapropriar, mas ele está utilizando de uma finalidade privada. Então, o desvio de poder acontece com um vício na finalidade. Existe competência, mas o fim é uma finalidade privada, enquanto que o excesso de poder acontece quando a pessoa ultrapassa os limites da sua competência. competência. Enquanto um é um vício na finalidade, desvio de poder, o outro é um vício na competência, excesso de poder. Tanto o desvio de poder como o excesso de poder são hipóteses de abuso de poder. Então, abuso de poder é o gênero que conta com duas espécies, desvio de poder e excesso de poder. Isso cai muito em prova, tá gente? E as duas, é claro, geram anulidade do ato administrativo. Tranquilo? Uma dúvida que também cai em prova diz respeito à possibilidade de prática do abuso de poder por omissão. Será que o abuso de poder só acontece em condutas comissivas ou também em condutas omissivas? Bem, a doutrina do direito administrativo afirma, então, que é possível sim praticar abuso de poder por meio de omissão. Todas as vezes que a lei fixa um prazo para tomar uma decisão, por exemplo, e não se faz, e, por exemplo, se incorre aí em excesso ou uma finalidade outra, enfim, é possível o abuso de poder por omissão. Seja por conduta comissiva, seja por conduta omissiva, o abuso de poder gera consequências em instâncias diferentes. Pelo abuso de poder, seja na modalidade desvio de poder, seja no excesso de poder, o gestor público pode responder no âmbito administrativo. Pode sofrer uma penalidade como uma advertência, uma suspensão, uma demissão, inclusive, a depender do caso. Mas também ele pode sofrer consequências cíveis, como, por exemplo, o ajuizamento de uma ação indenizatória no caso de ter praticado um dano moral, material ou a imagem de alguém com aquele abuso de poder. Então, a pessoa, por exemplo, praticou um ato com desvio de finalidade, causou um dano material ou moral, a autoridade também se submete à responsabilidade cível. Temos também responsabilidade penal pelo abuso de poder. A responsabilidade penal é, inclusive, descrita em lei específica como abuso de autoridade. Tem uma lei específica no âmbito penal regulando o abuso de autoridade. Então, abuso de autoridade é um título utilizado para as consequências penais do abuso de poder. E temos o regramento de improbidade administrativa, que é uma consequência, de certa maneira, também política, que tem base no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição e na Lei nº 8.429. É possível que haja uma prática de improbidade administrativa por abuso de poder se houver uma das suas hipóteses. Artigo 9º, 10, 10-A e artigo 11 da Lei nº 8.429 são as hipóteses de improbidade. Então, por abuso de poder, uma pessoa pode vir a responder no âmbito administrativo, no âmbito cível, no âmbito penal e no âmbito da improbidade administrativa. Diga-se de passagem, por um mesmo ato. Marcílio, e esse assunto não conta com nenhuma lei, nenhum ato normativo? Em verdade, nós não temos realmente uma lei sobre abuso de poder. Tem sobre abuso de autoridade. Não tem sobre abuso de poder. Mas vale destacar, porque já caiu algumas vezes, o artigo 2º da Lei de Ação Popular. O artigo 2º da Lei de Ação Popular prevê como nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades públicas, quando há vício na competência e também quando há desvio de finalidade, além das outras hipóteses na forma, no objeto e no motivo. E, inclusive, ele nos traz as hipóteses. Olha aqui, quero destacar a letra A e a letra E. Letra A, do artigo 2º do parágrafo único, a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas obrigações legais do agente que o praticou. Essa é a hipótese de excesso de poder. E a linha B fala que o desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica ato visando o fim de verso daquele previsto explícita ou implicitamente na regra de competência. Então, finalidade diferente, nós temos desvio de poder. Então, como essas duas alíneas já caíram em prova de forma literal, eu sugiro atenção a elas. Tudo bem? Espero que você tenha entendido e no próximo bloco daremos sequência resolvendo também algumas questões. Um forte abraço e até a próxima. Vamos, então, para mais um bloco com a nossa disciplina Noções de Direito Administrativo. Agora, nós vamos resolver algumas questões com o tema Poderes Administrativos. São questões que exigem do candidato conhecimento sobre uso e abuso de poder. Você vai perceber que a maior parte dessas questões acaba cobrando o mesmo ponto, só que com abordagens diferentes. É normal isso, porque as bancas querem saber se o candidato tem conhecimento sobre as modalidades de abuso de poder. Então, normalmente isso cai de forma repetida. Mas, fique tranquilo, porque o objetivo aqui é treinar. Esse é o nosso foco. Como eu sempre digo, treino duro, jogo fácil. Quanto mais você treina, melhor você fique mais perto da aprovação. Então, treino é fundamental para você conseguir chegar lá. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa primeira questão que diz assim. Olha aí, muita atenção. Sobre o abuso de poder, considere, item 1, uma questão de conjunto de itens, hein? Ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia de suas finalidades administrativas. Ora, esse item 1 está correto. De fato, o abuso de poder pode acontecer quando a autoridade ultrapassa os seus limites, excesso de poder, ou quando desvia de suas finalidades, não é? Desvio de poder, também denominado de desvio de finalidade. Então, item 1, correto, e a gente tem que ficar atento para os demais itens. Item 2. O abuso de poder só pode ocorrer na forma comissiva, nunca na forma omissiva. Gente, este item agora está errado. Nós vimos que o abuso de poder pode ser cometido mediante uma ação ou omissão, significando dizer que nós falamos em abuso de poder na modalidade comissiva ou omissiva. Então, o item 2 deve ser considerado como item errado, incorreto. Item 3. Desvio de finalidade não caracteriza abuso de poder. Como não? Claro que sim. Nós vimos que abuso de poder é o gênero, que engloba duas espécies. Nós temos como espécie de abuso de poder o desvio de finalidade, o desvio de poder, que é quando a autoridade tem competência, mas pratica com finalidade diversa. E o excesso de poder, que é quando ela ultrapassa os limites das suas atribuições. Então, o item 3 está errado, porque o desvio de finalidade é uma espécie de abuso de poder. Tudo bem? Item 4. O desvio de finalidade ou de poder ocorre quando a autoridade, atuando fora dos limites da sua competência, pratica o ato com fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público. Gente, esse item foi sacana, porque ele colocou aqui que a autoridade atua fora dos limites da lei. Quando a autoridade atua fora dos limites da sua competência, o caso mais correto é de desvio, não, mas sim de excesso de poder, também chamado de excesso de competência. Então, item também errado. Item 5. O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita das faculdades administrativas. Está correto. No excesso de poder, a autoridade se excede nas suas atribuições, vai além do que a lei lhe permite. Por isso o nome, excesso de poder. Então, diante desse contexto, os itens corretos são os itens 1 e 5, assim considerados como gabarito da questão. Não é uma questão muito fácil, até porque é uma questão de conjunto de itens, mas serve para que a gente possa treinar, lembrando que qualquer dúvida, estou à sua disposição. Bora para mais uma? Mudando. Saindo de conjunto de itens, agora a gente vai fazer uma de certo ou errado do método SESP-SEBRASP, esse método que vem sendo utilizado na maior parte das provas. E diz assim, olha, atenção. O abuso de poder, além de invalidar o ato administrativo, pode gerar também responsabilidade penal. Será que pode? Ora, nós vimos que o abuso de poder pode gerar quatro espécies de consequência. Pode gerar responsabilização administrativa, cível, penal e por improbidade administrativa. Então, penal também é uma das consequências possíveis do abuso de poder. Gabarito? Certo. Lembre-se, pela prática do abuso de poder, é possível que o agente responda aí nas diversas instâncias. Tranquilo? Então, fizemos uma questão de conjunto de itens, fizemos uma questão de certo ou errado. Agora, nós vamos fazer uma questão de alternativas, né? Um modelo de alternativa direto, vem um enunciado bem pequeno com as alternativas para você encontrar. Vamos lá. Marque a alternativa errada no que se refere a abuso de poder. Cuidado com esse modelo. O que ele quer é a que tem erro. Tudo bem? Letra A. É cabível a sanatória em relação ao excesso de poder, por referir-se a vício de incompetência, enquanto que o desvio de poder não admite convalidação por tratar de vício de finalidade. Gente, essa afirmação está correta. Não é a alternativa a ser marcada. Ela envolve conhecimento sobre o tópico de convalidação. Então, realmente, a convalidação é possível quando há vício na competência, desde que essa convalidação não prejudique o interesse público e interesse de terceiros. Então, está certo. Não é a alternativa a ser marcada. Vício na competência admite convalidação. Na finalidade, não. Letra B. Também está certa essa afirmação porque o agente público está agindo fora dos limites da lei. Então, a frase em si não está errada. Pode ser por sua total ausência, como foi já uma hipótese cobrada em questão anterior. Pode ser por extrapolar os limites. Ok? Letra C. Em se tratando de vício de incompetência, admite-se a sanatória ou a convalidação do ato na forma da ratificação, desde que isso não gere lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, salvo os casos de competência exclusiva. Está certo também, não é? A ratificação, a convalidação é possível no caso de vício de competência, quando não há prejuízo ao interesse público nem prejuízo a terceiros, salvo competência exclusiva. Letra D. O desvio de finalidade é vício nulificador do ato administrativo lesivo ao patrimônio público e o considera caracterizado quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na lei. Perfeito? Isso aqui é o desvio de finalidade, que acontece quando o fim buscado com o ato é um fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente pela lei. Letra E. No desvio de poder há vício em um dos elementos do ato administrativo, qual seja o da motivação. Não é isso, né, gente? No desvio de poder o vício acontece na finalidade, no fim. Então, como a letra E nos traz uma afirmação errada e o que ele quer é exatamente isso, deveríamos marcar a letra E. No desvio de poder há um vício em um dos elementos do ato administrativo, qual seja a motivação, e não é motivação. Na verdade, no desvio de poder o vício está na finalidade, ok? Tanto é que não admite convalidação, que é um vício denominado de desvio de poder ou desvio de finalidade. Tranquilo? Então, uma questão de alternativas para a gente treinar. Passamos já por três questões. Os conteúdos acabam envolvendo sempre isso, abuso de poder e tal, mas é muito importante treinar para fixar o conteúdo. Olha aí, mais uma questão na tela. Fica atento. Acerca dos poderes e deveres do administrador, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, o que ele quer agora é a incorreta. Ele quer a alternativa errada. Então, encontre a afirmação com erro. Letra A. São princípios, deveres do administrador público, dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade e dever de prestar contas. Está certo? Nós vimos isso. Além de poderes, o administrador público também possui deveres, não é mesmo? Porque isso decorre da lei e da função que ele exerce. Letra B. Não existe abuso de poder por omissão, sendo este obrigatoriamente comissivo. Será, gente? Falamos sobre isso, hein? Ó, admite-se abuso de poder também na modalidade omissiva. Então, aparentemente, a letra B seria a alternativa a ser marcada, já que ele quer a incorreta. Mas vamos ver se as demais estão certas. Letra C. O abuso de poder se reparte em duas espécies, excesso de poder e o desvio de finalidade. Correto, não é? Nós temos o gênero, abuso de poder ou abuso de autoridade, e como espécies, excesso de poder e o desvio de poder ou desvio de finalidade. Letra D. A inércia da administração retardando o ato ou fato que deva praticar pode enzejar correção judicial e indenização ao prejudicado. Pode sim. Está certo, não é? Inclusive, no âmbito da responsabilidade civil, há uma teoria de responsabilidade da administração em caso de omissão, denominada de teoria da culpa anônima ou culpa do serviço. Então, as afirmações estão corretas, salvo a letra B. Por isso, letra B é a alternativa a ser marcada, já que nos traz uma afirmação incorreta dizendo que abuso de poder não seria possível no caso de omissão, mas é possível sim. Então, letra B, a alternativa a ser marcada. Beleza? Bora para mais uma questão para você ver. Tudo isso sendo cobrado, a ideia é treinar, treinar, treinar. Peguei agora uma questão mais atual, 2020, para você treinar e perceber como esse conteúdo é cobrado. Olha aí. Qual o significado da expressão uso do poder na administração pública? É, a gente encontra tantas questões falando sobre abuso, mas pode cair uma questão sobre uso de poder, assim como veio aqui. Letra A. É o poder administrativo representando uma prerrogativa especial de direito público otorgada aos agentes do Estado. Ora, uso do poder é isso. Quando se utiliza aí do poder regulamentar, do poder de polícia, é quando a administração pública utiliza de uma prerrogativa especial. Mas vamos ver aí as demais. Letra B. É quando o Estado está realizando seus atos. Não, porque nem sempre que o Estado está realizando seus atos, ele está usando de poderes administrativos. É possível praticar um ato sem o uso do poder. Um ato de gestão, por exemplo. Letra C. É o Estado interferindo nos poderes legislativos e judiciários para suprir suas demandas. Também não, né, gente? Na verdade, não deve o Estado interferir na atividade do legislativo e judiciário. Nós temos o princípio da independência entre os poderes. Letra D. É quando o Estado percebe que deve agir de forma imediata. Também não, tem nada a ver com o uso de poder. E a letra E. Apenas utiliza-se do uso de poder nos casos em que a lei silencia. Não, pelo contrário. O uso de poder deve ser utilizado sempre que a lei prevê. Então, a alternativa correta, letra A. É o poder administrativo representando uma prerrogativa especial de direito público outorgada aos agentes do Estado. Então, poder administrativo vem dessa ideia de supremacia que nós trabalhamos, né? Nessa ideia de superioridade do interesse público em relação ao interesse privado. Vamos agora fazer duas questões que eu separei aqui de certo ou errado que tem um modelo interessante, interessante para você raciocinar, que é um modelo de situação hipotética. Olha que legal. Essa aqui diz. Com relação ao processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julgue o item subsecutivo. E aí traz uma situação hipotética. Olha aí. O secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Assertiva. Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder na modalidade excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não têm caráter punitivo. Olha, será que este caso é hipótese de excesso de poder ou será que é hipótese de desvio de poder? Você tem que analisar se o vício aconteceu na competência ou na finalidade. Pergunta. O secretário municipal tem competência para remover servidor? A resposta é sim. Se o secretário municipal tem competência para remover, o caso não é de excesso, mas sim de desvio. Portanto, a afirmação está errada. Então, hoje em dia, esse tipo de questão vem sendo muito cobrada e você precisa ficar atento. Beleza? Mais um aqui. Olha aí. Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Diante da ausência de Maria, servidora pública ocupante de cargo de nível superior, João, servidor público ocupante de cargo de nível médio, recém formado em economia, elaborou determinado expediente de competência exclusiva do cargo de nível superior ocupado por Maria. Assertiva. Nessa situação, o servidor agiu com abuso de poder na modalidade excesso de poder. Veja, neste caso, não é? João está atuando fora da sua competência. Ele não tem competência para fazer. Então, a hipótese realmente é de excesso de poder. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, conte comigo. Estou aqui para te ajudar. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!